Olá, muito bom dia, comunidade ICL, começando mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo César Calejom, na manhã desta terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Muito bom dia para você que me acompanha através das redes do ICL, notícias através das redes do Eduardo Moreira, do Leandro Demori e as nossas redes afiliadas também, né, os rádios, as rádios e televisões que a gente tem parceria a essa altura, o ICL não para de crescer. Aliás, queria mandar um beijo muito carinhoso para toda a comunidade ICL que esteve no Despertar Empreendedor no Vibra, São Paulo, aqui na capital, em São Paulo, esse último fim de semana, 14, 15 e 16 de junho, um evento gigante, gente. A gente não tem, eu pelo menos não tive dados oficiais até agora, mas a gente supõe algo aí entre 4 mil, 4 mil e 100 pessoas no Vibra, São Paulo. O carinho de vocês foi algo assim realmente impressionante, encheu toda a equipe de gás e energia para a gente seguir na luta, a gente teve oportunidade de se encontrar, de se abraçar, de se olhar no olho, de cantar junto, celebrar esse encontro maravilhoso que foi o Despertar Empreendedor, que já está confirmado, inclusive, para o ano que vem. A edição de 2025, o Eduardo Moreira já disse que está confirmada também, então a gente vai ter o Despertar Empreendedor 2025, um beijo enorme para vocês que acompanharam o evento, que estavam lá, vocês vão perceber que minha voz está um pouco debilitada, inclusive, por conta de toda a correria do fim de semana, mas foi um prazer estar com vocês, beijo enorme, obrigado pelo carinho da comunidade ICL e eu acho que foi importante o evento, gente, para que a gente entenda o tamanho que o ICL ganhou. Não é brincadeira a força que o ICL tem hoje, o ICL bate de frente hoje com veículos hegemônicos de comunicação e, olha, muito veículo aí que se organizar um evento como foi o Vibra nas circunstâncias, nos termos que a gente organizou o Despertar, perdão, no Vibra, não sei não, hein? Não sei se vai reunir o mesmo número ali de participantes que o ICL foi capaz de reunir no Despertar Empreendedor. Então, um beijo enorme para vocês, comunidade ICL, sigamos firmes porque a gente vai precisar. Com base no que está acontecendo no Brasil a essa altura do campeonato, a gente vai precisar. Gente, o Leandro Demori está voando de volta para casa, nesse momento ele acabou de me mandar mensagem aqui, que ele está chegando no... Olha ele aí, olha o Leandro Demori aí, com o Ushanka, é o nome, né? Eu ganhei um... Ushanka, esse chapéu russo, eu ganhei um desse durante o evento, o André, um beijo para o André, ele me deu. Você que me assiste nesse momento via vídeo, você está vendo esse chapéu, né? Russo, típico, para enfrentar o frio. O Demori também recebeu um desse de presente. Para você que só me escuta nesse momento, é um chapéu preto com o símbolo do comunismo na frente, assim, e ele tem duas abinhas, né? Que você abre para eventualmente proteger a orelha do frio. O Leandro Demori está usando no elevador, saindo, indo para o aeroporto. Nesse momento ele está voando de volta para o sul do país. Um beijo para você, meu irmão. Vai com Deus. Boa viagem de retorno para casa. É sempre um prazer te encontrar. Pessoalmente a gente não conseguiu jantar essa semana. Na próxima vez a gente vai fazer o nosso tradicional jantarzinho para debater as iniciativas e a situação do país, tá bom? Gente, vamos lá. 7 horas e 5 minutos nesse momento. Começando então o Desperta ICL. Vamos aqui para essa notícia do metrópole. Inverno começa nessa quinta-feira. dia 20 de junho e será mais quente que a média, tá? Vocês devem estar notando aí, né? Que a gente está vivendo uma espécie de inverno com cara de verão a essa altura, porque estamos às vésperas do inverno e hoje eu acho que deve estar aí em torno, o momento mais quente do dia aqui em São Paulo, na capital pelo menos, deve fazer 25, 26 graus. Então, um inverno aí com cara de mudanças climáticas, tá bom? Então, tá aí a notícia. O inverno no Brasil começa no dia 20 de junho, porém, a expectativa é que a temperatura seja mais elevada do que o normal em algumas regiões em comparação aos anos anteriores. De acordo com o levantamento feito pelo Climatempo, a previsão será de 3 graus acima da média na estação. É esperado que o inverno deste ano seja mais quente para a maior parte do Brasil, né? Então, vamos ver como é que isso segue. Tinha essa questão, tem essa questão ainda na fase final do El Ninho. Também ocorre o aquecimento do Oceano Atlântico, esse é um fator importante, segundo a análise da especialista aqui, a meteorologista do Climatempo, a Josélia Pegorim, e isso também afeta essa equação, tá bom? Então, tem aí o inverno começando no dia 20, depois de amanhã, na quinta-feira. Gente, eu separei essa notícia para vocês também, eu acho importante salientar isso, principalmente após os anos do bolsonarismo. A vacinação no Brasil foi muito desacreditada, né? O Bolsonaro foi um cara que atacou muito a vacina, principalmente naquela onda inicial, quando o Trump estava falando da vacina comunista, esse tipo de coisa, quando surge a Coronavac, e aí tinha todo o objetivo de utilizar o anticomunismo, como eles sempre fazem, e eles começam a atacar a vacina. No Brasil, o Bolsonaro começa a se referir a vacina como vacina, o Ernesto Araújo, que era o nosso chanceler na ocasião, começa a se referir como comuna vírus, e esse tipo de baboseira aloprada, que a gente vê com frequência em temas correlatos, populismo penal, dogma religioso, como nesse caso agora do pele do estuprador, está sendo organizado com muita força pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. A gente vai tratar um pouco disso hoje. E aí, todo o esquema vacinal fica comprometido. A gente tem, por exemplo, o retorno cientificamente comprovado, tá gente? Não é o que eu acho. O retorno de doenças que estavam ou erradicadas, ou relativamente controladas no território nacional, e isso volta a ser um problema, infelizmente, depois dos anos do bolsonarismo, muito por conta, seguramente, da atuação trágica do próprio Jair Bolsonaro durante a pandemia. Então, eu trago isso aqui para vocês. Fiquem atentos, tá bom? Então, principalmente pais e mães de crianças de 1 a 4 anos, São Paulo prorroga vacinação contra a paralisia infantil até fim de junho. Essa é a notícia do Terra, tá bom? A campanha contra a poliomielite é voltada a crianças de 1 a 4 anos. A ampliação abrange todos os municípios de São Paulo. Então, com o encerramento previsto, estava previsto para sexta-feira, mas o governo de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a polio até o fim de junho. A extensão do prazo da aplicação das doses contra a paralisia infantil, gente, abrange os 645 municípios paulistas. A campanha é voltada para crianças de 1 a 4 anos. Há a possibilidade de aplicação em crianças com menos de 1 ano de idade mediante avaliação da caderneta de vacinação. O vírus da polio pode causar paralisia muscular, pode causar morte, inclusive, segundo o governo aqui de São Paulo, 185 mil e 200 doses foram aplicadas até a quarta-feira. O objetivo da ampliação do prazo é chegar a mais crianças. Então, você que é pai de crianças de 1 a 4 anos e está aqui em São Paulo, leve o seu filho ou filha para se vacinar contra a polio. Isso é fundamental. Mas para você que me escuta de outras partes do país também, retome o processo vacinal, veja como está a questão da vacinação na sua casa, a sua vacinação, a vacinação dos seus filhos, a vacinação dos seus pais, eventualmente. Vamos tomar muito cuidado com isso, gente. É muito triste que a gente passe por esse momento de trevas, muito por conta da extrema-direita, do bolsonarismo, no qual a gente tem um retrocesso imenso em questões que estavam relativamente pacificadas. Então, fiquem atentos. Eu trago essa questão da polio aqui em São Paulo, mas é uma questão mais ampla e se aplica para múltiplas doenças que devem ser combatidas através da vacinação. Gente, 7 horas e 11 minutos nesse momento, muito bom dia para você que me acompanha agora, que está no carro, que está se preparando para o trabalho, que está acordando e ainda está na sua cama somente escutando o Desperta ICL desse dia 18 de junho, terça-feira. Até aqui, eu trabalhei dois temas, que o inverno começa no dia 20 de junho, depois de amanhã quinta-feira. Segundo previsões de meteorologistas, ele deve ser mais quente do que anos anteriores. E que São Paulo prorroga a vacinação contra a paralisia infantil até o fim de junho. É importante que vocês estejam atentos, não só para a vacinação contra a polio, que é uma doença seríssima, mas o plano de vacinação, o plano vacinal da sua família de forma mais ampla, tá bom? Então, vamos adiante aqui. E a gente tem hoje o julgamento do STF, que pode tornar réus suspeitos do caso Marielle. Essa notícia especificamente é da CNN Brasil. Primeira turma decide hoje, terça-feira, se os irmãos Brasão, que são acusados pelo assassinato da Marielle Franco, junto com o delegado Rivaldo Barbosa, PM e assessor, serão indiciados, se eles viram réus nesse processo. Então, diz a notícia aqui da CNN, o Supremo Tribunal Federal julga hoje, terça-feira, se tornará réus cinco suspeitos de envolvimento na morte da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A sessão na primeira turma do Supremo ocorre presencialmente a partir de 14h30. O julgamento é o único item na pauta. O canal no YouTube do STF transmitirá ao vivo o julgamento. Então, para você que quer assistir, isso é um julgamento importantíssimo. O assassinato da Marielle e do Anderson caracteriza o crime, o maior crime político, possivelmente desde o assassinato do Chico Mendes. É um dos maiores crimes políticos da história do país. E hoje, a partir de 14h30, o YouTube do STF vai transmitir ao vivo o julgamento que pode tornar o Domingos Brasão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O Chiquinho Brasão, é deputado federal sem partido. O Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O Ronald Paulo de Alves Pereira, um policial militar apontado como ex-chefe da milícia de Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E o Robson Calisto Fonseca, assessor do Domingos Brasão, como réus pelo assassinato de Anderson e Marielle. Gente, eu já disse isso no começo do programa. Vocês devem notar que minha voz está um pouco mais fraca e que eu estou indo um pouco mais devagar por conta que o fim de semana foi bastante puxado no despertar empreendedor. Então eu peço desculpa para vocês e um pouco de paciência comigo hoje. Eu vou num ritmo um pouco mais lento e a minha voz talvez esteja um pouco mais fraca hoje, tá bom? Então a sessão desse julgamento vai ser aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo e ele chama o caso em pauta para o julgamento. Como o próprio Moraes é o relator do caso, ele vai fazer essa leitura do chamado, do relatório que tem um resumo da tramitação do processo e depois passa a palavra para a PGR fazer a sua manifestação. Então, fiquem atentos. Quem quiser acompanhar, de novo, 14h30 no YouTube do STF, tá bom? Falando em julgamento e impossibilidade de cadeia, tem aqui uma notícia da Fórum, os nossos amigos da Fórum, o Rovai, que eu separei para vocês, que é o seguinte, novo depoimento de Mauro Cid e a Polícia Federal encerra inquérito das joias e deixa Bolsonaro mais perto da prisão. Ex-ajudante de ordem, será ouvido mais uma vez pelos investigadores e, na sequência, ex-presidente deve ser indiciado. A novela, né, gente? Sejamos honestos, isso é uma novela longa. A gente vem acompanhando há pelo menos aí um ano e pouco agora. A gente tem notícias, por exemplo, da Ju da Alpiva, a nossa Juliana da Alpiva aqui do ICL, que vem adiantando isso, que o processo está, as vias de ser concluído, surgiram novidades nessas últimas semanas, as joias novas que não estavam aí no bojo desse inquérito e que parece que complicam um pouco mais ainda a situação do Jair Bolsonaro. Diz o texto aqui do Ivan Longo. Foi publicado pela revista Fórum hoje, 4h20 da manhã. Hoje, dia 18 de junho, 4h20 da manhã. O ex-ajudante de ordens Mauro Cid e seu pai, o general Mauro Lorena Cid, presta um depoimento à PF na tarde dessa sexta-feira, dessa terça-feira, perdão, dia 18, no âmbito do inquérito que apura o caso das joias e artigos de luxo que Jair Bolsonaro teria subtraído do acervo da presidência da República e tentado vender nos Estados Unidos. Mauro Cid prestou esse depoimento junto à PF em abril e, desta vez, o último depoimento. Ele prestou múltiplos, mas o último depoimento foi agora em abril e, desta vez, será ouvido para falar sobre a nova joia que Bolsonaro teria surrupiado e que foi descoberta recentemente pela Polícia Federal. A nova descoberta ocorreu durante a diligência da PF nos Estados Unidos, país em que emissários do ex-presidente teriam vendido algumas joias e tentado negociar outras. Os investigadores descobriram um vídeo que mostraria a suposta negociação dessa nova peça, cujo paradeiro, até o momento, é desconhecido. Então, muita coisa ao que tudo indica. Tem vídeo, tem uma série de coisas que caracterizam uma materialidade jurídica bastante densa. Você tem o diretor da PF, o Andrei Rodrigues, dizendo que essa nova joia robustece ainda mais a investigação. Abre aspas para ele. A nova diligência localizou que, além dessas joias que já sabíamos que existiam, houve negociação de outra joia que não estava no foco dessa investigação. Não sei se ela já foi vendida ou se não foi, mas houve encontro de um novo bem vendido ou tentado ser vendido no exterior, diz o Andrei Rodrigues, que é diretor da PF. Segundo a PF, o Bolsonaro furtou joias e deu aval para venda nos Estados Unidos. Eu ainda não vou afirmar categoricamente que o Jair Bolsonaro é um ladrão de joias, portanto, porque isso poderia significar algum problema na justiça, considerando que ele ainda será indiciado e julgado por essa iniciativa, e só depois a gente vai poder dizer que o Bolsonaro é um ladrão de joias, que ele surrupiou joias. Por enquanto, a gente ainda não pode dizer que o Bolsonaro é um ladrão de joias, tá bom? Então, vamos acompanhar isso. Deve ter novidade aí, muito provavelmente, até o fim dessa semana. Essa é a expectativa, pelo menos, que o inquérito dessa questão do Bolsonaro surrupiando as joias seja concluído até o fim dessa semana, que ele seja indiciado. E é importante, né, gente, já está na hora, a gente não tem muito mais como a nação, enquanto sociedade, conviver com esse tipo de expectativa, dado que existem provas materiais robustas em todas as frentes de acusação contra o Jair Bolsonaro. Sejamos honestos, no que diz respeito à fraude da caderneta de vacinação, no que diz respeito às joias, no que diz respeito aos atentados contra a democracia brasileira, enfim, uma infinidade de questões nas quais o Bolsonaro está envolvido e provas robustas, cabais, que contra ele pesam, tá bom? Gente, vamos para o site do iclnoticias.com.br. A essa altura, você já sabe, todas as manhãs é obrigação para quem quer se manter bem informado acessar o site do iclnoticias.com.br. Tem um time de craques sob o comando do nosso queridíssimo Chico Alves, sempre organizando o melhor conteúdo para vocês, iclnoticias.com.br. Baseado em denúncia do ICL, o Ministério Público junto ao TCU quer apurar possível manipulação de bancos sobre a Selic. O texto cita a notícia do portal e alerta para, abre aspas, aumento dos indícios de que pode estar havendo manipulação de índices macroeconômicos. Vocês vão lembrar, isso aqui acontece depois que o nosso queridíssimo Edu Moreira faz uma denúncia muito incisiva, muito veemente e com muita substância, inclusive. Ele demonstra dados, ele demonstra números e coisas que provam de uma maneira bastante contundente e que tem alguma coisa errada aqui. Essas pessoas estavam declarando aí a expectativa de inflação de 3,5%, 3,7% e de repente vai para 8% no que é o Boletim Focus. Vocês lembram essa explicação? O Boletim Focus é utilizado aí para, de alguma forma, escutar o mercado, como se o mercado fosse um conjunto gigante de pessoas, como se basicamente... Eu já tive debates com liberais, por exemplo, que me disseram o mercado somos todos nós. Lembra daquele meme das árvores? As árvores somos nós, né? O mercado somos todos nós. E eu disse, não, meu caro, você sabe muito bem que o mercado não somos todos nós. O mercado é um grupo extremamente restrito, que pauta os rumos econômicos e, consequentemente, sociais e políticos da nação também. Por que não? A gente sabe, e sou eu que estou dizendo, o Campos Neto, na frente da presidência do Bacen, vem utilizando a autoridade monetária como uma arma política contra o governo federal. Então, diz aqui o texto do iclnoticias.com.br, o subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, protocolou na última sexta-feira, dia 14, uma representação solicitando que o tribunal apure a possível influência de bancos e instituições financeiras na definição de índices por parte do Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central. Tudo isso, vocês vão lembrar, gente, vem na esteira daqueles encontros do Campos Neto com o Tarcísio de Freitas, com o Luciano Huck, vocês lembram, aquele jantarzinho, né? Para citar a Conceição Tavares aqui, que ela diz que, de fato, essas decisões são tomadas nos jantares sofisticados. Ela fala com uma ironia maravilhosa fumando o cigarrinho dela e dá conta, né? Os jantares sofisticados da alta burguesia nacional, no qual o Luciano Huck, por exemplo, disse que, não, a gente não discutiu política, é um encontro de amigos, seguramente eles estavam tratando ali do bom momento que vive o Corinthians ou o Vasco, por exemplo. Eles devem ter falado de futebol, devem ter discutido ali qual é o isque predileto do Campos Neto e esse tipo de coisa, tá bom? Seguramente eles não trataram de política e temas econômicos. Confia porque, de fato, o Luciano Huck não tem nenhum interesse em manipular a política nacional, dado que figuras como ele, o Campos Neto e o Tarcísio de Freitas não têm pretensões à presidência da República e esse tipo de coisa, tá? Então, o Lucas Furtado incluiu no documento notícia do próprio ICL tratando desse assunto, o ICL protocola no Banco Central pedido de informações sobre o relatório Fox. O Edu Moreira disse que ele iria até o fim nisso, ele quer saber quais instituições ou qual instituição jogou a expectativa lá em cima para manipular o debate público, para manipular as notícias que saíram na mídia e na representação. O subprocurador expressa preocupação com esse boletim Fox e coleta as expectativas do mercado sobre a taxa básica Selic, câmbio, PIB e inflação, tá? Então, fica de olho, o trabalho do Edu Moreira é fundamental nesse sentido. Se você quer entender o atual modelo de sociabilidade que organiza os nossos arranjos sociais no Brasil, você precisa ficar de olho em banco, gente. Tem como. Banco e instituição financeira são, de longe, as instituições que têm maior poder e que, portanto, pautam o funcionamento da grande imprensa, eles pautam o funcionamento da vida política da nação através de lobby e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu estava conversando com o Misael, nosso querido Jorge Misael, que escreve um capítulo inteiro a respeito disso por meu novo livro, que deve sair até no segundo semestre desse ano. E ele diz o seguinte, que a legião a gente tem que tomar muito cuidado para não criminalizar o lobby. O lobby em si não deveria ser considerado uma atividade criminosa porque você tem grupos de interesse que devem ser representados e devem ser ouvidos, inclusive, por exemplo, trabalhadores, que muitas vezes, reconhecidamente, por exemplo, saem perdendo na disputa entre o lobby de um sindicato patronal, por exemplo, e um sindicato laboral. A gente tem que tomar muito cuidado porque lobby em si não deveria ser criminalizado. E existe uma série de questões aí no que diz respeito a utilizar, por exemplo, a bandeira da corrupção. A gente viu tudo na Lava Jato e isso tudo lobby meio que acaba virando sinônimo de corrupção. Então, esse é um tema que ocupa, por exemplo, a questão, a atuação profissional do Jorge Misael, que é um craque absoluto aí, que está sempre aqui no ICL, tratando de temas correlatos à política institucional com vocês, tá bom? Então, vamos ficar de olho nessa questão e vamos ficar de olho enquanto nação, gente, na atuação dos próprios bancos. Prestem muita atenção no trabalho especificamente do Eduardo Moreira. O Edu Moreira é um cara que, a meu ver, é o maior especialista disso no país e é o cara que mais tem coragem. Não é porque ele é do ICL aqui, não, não estou rasgando seda. É um cara que o trabalho dele é muito sério e é um dos poucos caras que tem um microfone tão gigante na mão, tem uma ressonância imensa no Brasil hoje e não tem o rabo preso com ninguém. E pode falar e tem competência para falar e estuda o tema e conhece os atores envolvidos e, de fato, não tem ninguém que paga a conta e que o impeça de fazer as explanações de uma forma clara, de uma forma didática, de uma forma objetiva. Nenhum outro ator midiático e figura pública no país tem condição de fazer isso porque ou não tem a ressonância, o tamanho que o ICL e que o Eduardo Moreira têm hoje ou porque, se tem o tamanho, está comprometido com essas estruturas. recebe dinheiro, recebe patrocínio, é gente que faz parte do esquema, diríamos assim, dessas estruturas. Então, fiquemos atentos ao trabalho do ICL e do Edu Moreira no que diz respeito como os bancos e as instituições financeiras manipulam o debate público e a vida sociopolítica do país de forma mais ampla. Gente, dá uma passada rápida aqui pela home do ICLnoticias.com.br. Então, tem essa questão da denúncia que o ICL fez junto ao Ministério Público e o TCU apurando possível manipulação de bancos sobre a Selic. Eu vou tratar desse outro tema aqui mais adiante. A deputada evangélica pede para tirar a assinatura como autora do PL do Estupro, que é inacreditável. A gente vem acompanhando essa questão ao longo dos últimos dias, quase uma semana agora. A gente tem aqui ensino à distância, coordenado por Monarquista, curso ligado ao Brasil Paralelo forma professores de história, Febraban alerta para golpe com falsas gravações de lojas de varejo. Portal diz que só 9,5% dos garimpos de ouro estão dentro da legalidade. Essa questão do caso Marielle que eu já trouxe para vocês. Brigadista do Ibama é morto a tiro na porta de casa no Tocantins. E os colunistas do ICL aqui, o Valdemar Figueiredo, a ajuda ao Piva, o Leonardo Boff, o time de craques que a gente tem cotidianamente aí para vocês. Esse texto especificamente da ajuda ao Piva que diz, pele do estupro, como o Lira prometeu à frente evangélica que aprovaria, texto antes do recesso, é fundamental. Eu recomendo fortemente a leitura dessa coluna da Juliana da Alpiva, porque é didático. Se você quer entender quem é o Arthur Lira e como fundamentalistas, religiosos e fisiologistas de primeira hora, como o Arthur Lira, estão dispostos a literalmente atropelar crianças, nesse caso sobretudo meninas pretas e pardas, em sua maioria. A título de fazer política em busca da manutenção do poder, essa coluna da ajuda ao Piva é imprescindível. E isso acontece na atuação da extrema direita inteira, quando eles utilizam o populismo penal, quando eles utilizam o dogma religioso, passam por cima de valores científicos e invariavelmente condenam a morte meninas e meninos, em sua grande maioria pretas e pardas. Gente, posso deixar um registro aqui que eu acho importante, eu vou retomar esse tema até o fim do programa aqui, 7 horas e 34 minutos nesse momento. Mas eu quero deixar um registro importante aqui, que é um tema muito caro para todo mundo aqui do ICL, que é um trabalho impecável, irretocável, que o Leandro Demori tem feito no sentido de acompanhar a questão do aeroporto do Salgado Filho em Porto Alegre e como isso representa um negócio, assim, perfeito para a Frapor. Isso é uma concessão para a Frapor. O Demori vem fazendo, além de ser o melhor trabalho, um trabalho rico, detalhado, que justifica a razão de ser do próprio ICL, esse trabalho de jornalismo investigativo que o Leandro Demori está fazendo, considerando aí o Salgado Filho, é o único trabalho sério que eu vi acerca desse tema. Basicamente, a mídia hegemônica não faz essa análise crítica. Eles dão voz para o Eduardo Leite, que está basicamente pedindo auxílio nessa questão. É engraçado, né? Porque liberais geralmente dizem que o Estado não tem que se meter na iniciativa privada. Aí eles organizam concessões, ou público-privadas, ou concessões que oferecem serviços básicos do Estado para a iniciativa privada. Agora, você firma um contrato. Nesse contrato, como o Leandro Demori trouxe para a gente, existe uma cláusula que determina o seguro. Essas pessoas contratam um seguro mínimo porque elas querem economizar, porque elas são péssimos gestores, não são capazes de dimensionar o risco do que estaria por vir. acho que é 130 milhões, se eu não me engano. Você tem um problema gigante, que é a maior tragédia climática da história, e aí simplesmente a empresa começa a dizer que, ah, não, assim eu não vou cumprir isso aí não. Tá bom? Não me interessa. Isso aí não é... Não, mas está previsto em contrato, meus caros. Ah, não, mas agora a gente precisa da ajuda do Estado, porque isso vai custar um bilhão de reais para botar o aeroporto funcionando novamente. Depois não é mais um bilhão, depois são 300 milhões de reais. Assim, um papo de maluco que não é brincadeira. Tá bom? E aí, o senhor Eduardo Leite, mesmo que pediu para as pessoas tomarem cuidado com as doações, porque as doações para o Rio Grande do Sul naquele momento, no auge das enchentes, poderiam atrapalhar o comércio local. Esse é o governador do Estado. O Eduardo Leite, ele diz que, abre aspas, o aeroporto fechado significa perda de 400 milhões de reais por mês, uma perda econômica de 3 bilhões, quando mensurado todo o impacto do aeroporto até o final do ano, se ele não voltar a funcionar logo. E agora ele manda um apelo para o governo federal. É óbvio que essa fala do Eduardo Leite tem o objetivo princípio de pedir socorro para o governo federal. Alô, Eduardo Leite, por que o senhor não vai cobrar a Fraporte, que tem um contrato assinado? Por que o senhor não se manifesta publicamente no sentido de dizer, a Fraporte contratou um seguro. Se eles contrataram um valor aquém daquilo que é preciso para botar o aeroporto, o salgado filho de pé novamente, o problema é deles. O problema é deles. Não é assim que funciona a livre iniciativa? Ou a livre iniciativa só serve para encher o bolso dos grandes capitalistas? Não é essa a prerrogativa elementar que liberais como o senhor Eduardo Leite defendem? Ou não? Ou só serve para encher o bolso de dinheiro quando está tudo indo de vento em polpa? E quando você tem um problema mais grave, você corre para o seio do Estado, para pedir socorro para o Estado. Porque é isso que o Eduardo Leite está fazendo sem sequer citar a Fraporte de forma minimamente crítica. Quem tem feito isso é o Leandro de Moura e o ICL. Então está aí. Isso aí prova que essa falácia do liberalismo de que o Estado não tem que se meter na iniciativa privada é baboseira de DCE, universitário. Se você ainda acredita nesse tipo de coisa, está aí a prova material de que quando o bicho pega, é o Estado que vai ter que socorrer. E como eu vejo, nesse caso, vai ter que socorrer porque vai fazer o quê? Vai deixar o Salgado Filho fechado até quando? Porque se depender do Eduardo Leite e da Fraporte, vai rolar. Vai continuar fechado. Esse é o problema de passar serviços fundamentais, que são atividades fim do Estado, como educação, saúde, infraestrutura civil, para as mãos da iniciativa privada. Porque eles vão lucrar o que eles tiverem que lucrar enquanto a atividade for lucrativa. E quando não for lucrativa pelo motivo que for, eles simplesmente vão dizer, não, quem precisa disso aí funcionando são vocês. Vocês que se virem. Mas tem um contrato, meus caros, assinado aqui. O problema é de vocês. Entrem na justiça. Busquem os vossos direitos aí, tá bom? A gente não quer saber. Então, vamos ficar em cima disso também, porque é absolutamente crucial. Eu não vou descer nessa matéria do Sul 21, gente. Só quero deixar isso aqui registrado, porque eu acho absolutamente fundamental o trabalho que o Sul 21 vem fazendo. E esse texto do Adriano Skrebisky-Renheimer dá conta de que nessa ocasião não foi tanto uma tragédia como foi em 1941. Foi mais uma farsa mesmo. Ele deve ser marxista, viu? O Adriano, porque essa é uma estrutura de raciocínio do campo marxiano. Marx diz que a história acontece primeiro como tragédia e depois como farsa. O Adriano está utilizando essa estrutura de raciocínio do campo marxiano para te dizer que enquanto as cheias de 1941 se encaixaram no perfil de uma tragédia, a situação recente é uma farsa que expõe falhas estruturais e negligência. O Sebastião Melo, o Eduardo Leite, etc. e tal. E essa grande patota aí. E agora vai ficar chorando por auxílio do governo federal. Vale aí a leitura, então não vou descer nisso nesse momento, tá bom? Gente, o Poder 360, Dino marca audiência no STF para tratar do fim do orçamento secreto. Determinação é resposta à petição de entidades que alegam descumprimento de decisão sobre inconstitucionalidade da prática. Então o Dino marcou para o dia 1º de agosto uma audiência para discutir o suposto descumprimento de decisão do tribunal que determinou a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. Esse despacho vem agora depois da petição de entidades que atuam como amigas da corte, como a Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil, Transparência Internacional, que teve ali uma parceria muito forte com a Lava Jato, vocês vão lembrar, a Transparência Internacional, no processo e que comunicaram a persistência do descumprimento da decisão. O Dino vai conduzir essa audiência de conciliação. Foram intimados pelo ministro para o comparecimento o Paulo Gonê, que é o atual procurador-geral da República, o Bruno Dantas, que é presidente do TCU, e o Jorge Messias, que é ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Vamos ficar de olho nisso também, porque essa é uma questão absolutamente fundamental e importante para a forma como o Congresso Nacional se organiza em última instância. Gente, PL 1904, vamos lá. Esse é o tema do momento e é muito sintomático, gente. Por que é muito sintomático o 1904? Porque ele utiliza o dogma religioso no cerne da organização da vida sociopolítica do país e isso é tenebroso, isso bota o Brasil na Idade Medieval. Eu venho insistindo que esse é há anos agora, aqui no ICL. Vocês vão achar vídeo meu dizendo isso em dezembro de 2022, aqui no ICL. Esse é o principal risco que a gente vive enquanto nação nesse momento e a gente tem o PL 1904 que quer atribuir penas maiores para as mulheres que foram estupradas e eventualmente engravidaram como fruto do estupro e interromperam a gravidez, essas mulheres terão pena maior do que o próprio estuprador. É esse tipo de coisa que está... Vocês ouviram certo, vocês estão acompanhando esse debate. Eu tenho problema em acreditar nesse tipo de coisa ouvindo a minha própria voz. Eu fico me questionando, César, você falou isso certo? É isso mesmo? Essas pessoas querem criminalizar, elas querem dar penas para as mulheres que foram estupradas, estupradas, engravidaram como fruto do estupro e interromperam a gravidez? É isso mesmo. Vocês não entenderam errado, eu falei certo. Então, texto da Carta Capital. Sostinis, que é o Sostinis Cavalcante, diz que menores não cumprirão pena e sim medidas socioeducativas. Então, o autor do PL 1904, que equipara o amor legal tardio ao crime de homicídio, que é o deputado federal Sostinis Cavalcante, ele só podia ser do PL um fundamentalista religioso próximo ao Malafaia, um cara que não tem a menor condição de ser um parlamentar porque usa o fundamentalismo religioso para atropelar valores científicos e fazer política sobre os cadáveres das mulheres. É isso que esse senhor está fazendo, tá bom? Ele afirmou que com a aprovação do texto, meninas menores de idade não responderão criminalmente, mas terão de cumprir medidas socioeducativas por interromper a gravidez fruto de estupro. Vocês entenderam bem. Esse palhaço, me perdoem pela... Palhaço nem é o termo mais adequado porque o Cláudio Tebas, eu o entrevistei uma vez, ele me disse, César, palhaço é uma atividade tão nobre, então eu peço perdão e eu vou reformular. Esse imbecil, esse cretino, esse fundamentalista religioso está afirmando que as meninas que forem estupradas, engravidarem fruto desse estupro e interromperem a gravidez, serão submetidas a uma punição através de medidas socioeducativas. É isso. Ele teve a cara de pau, esse canalha, de defender isso numa entrevista, ontem, se eu não me engano, na Globo News, no qual ele foi interpelado pela jornalista Andréa Sadi. E a Andréa Sadi questiona, dizendo, o senhor acha que isso é minimamente razoável, deputado? Que uma menina de 12, 13 anos que foi estuprada, um primeiro trauma gigante, depois ela teve que abortar um segundo trauma gigante para interromper a gravidez fruto desse estupro, e que agora ela vai ter que ser submetida a uma punição através de uma medida socioeducativa. E esse imbecil, esse fundamentalista religioso, esse canalha, ele teve a pachorra de se conduzir de forma a tentar defender esse tipo de coisa. Tá bom? Então, me perdoem por me exaltar desse jeito, mas olha, é inacreditável. É inacreditável. E aí tem esse texto da Mariana Holanda e da Vitória Azevedo, foi publicado hoje, quatro horas da manhã, dia 18, na Folha de São Paulo, dizendo, projeto antiaborto por estupro divide direita e ala vê tiro no pé. Parlamentares dizem que conteúdo do texto tem problemas e vem derrota. Essa linha fina está mal redigida, mas o que o texto está querendo dizer aqui é que eles perderam o debate, eles veem vitória da esquerda no debate. Isso demonstra a importância da mobilização, sobretudo das mulheres. Eu estou convencido que se tem alguém que vai derrotar, de fato, a extrema direita no país, são as mulheres. Essa parcela do público progressista são os indígenas, são os negros, pretos e pardos do nosso país. A importância da mobilização que a gente teve na Avenida Paulista, e a gente não pode deixar isso arrefecer, porque esse ato, o PL 1904, é só a pontinha do iceberg, tá? É só uma demonstração prática, um sintoma do que a extrema direita e o bolsonarismo querem para o país. Eles querem implementar uma espécie de teocracia que vai organizar toda a vida social e política da nação através desse tipo de coisa. Através de populismo penal, através de dogma religioso, através de pânico moral. E, em última análise, o que isso faz é matar jovens pretos e pardos e meninas pretas e pardas. Tá? É isso que está em jogo hoje no Brasil. Então, diz o texto das colegas Mariana Holanda e Vitória Azevedo. O projeto de lei, esse 1904, que teve o regime de urgência aprovado pela pauta do senhor Arthur Lira em 23 segundos, em votação relâmpago na Câmara na semana passada, não é consenso nem mesmo entre representantes da direita no Congresso. Vamos lembrar que a Juliane Lins, ex-esposa do Arthur Lira, o acusou de violência sexual numa entrevista que foi dada ano passado aqui no ICL. A Juliane Lins o acusou de violência sexual, de espancá-la, inclusive. Parlamentares de partidos como União Brasil, Solidariedade, PP e PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, admitem reservadamente que o conteúdo do texto tem problemas e avaliam que a direita perdeu para a esquerda no debate. Para uma ala desses deputados e senadores, o projeto foi descrito como um tiro no pé, já que é uma pauta que poderia ter apoio da sociedade, mas trouxe elementos que são criticados até mesmo pelo eleitor de direita, como, por exemplo, a possibilidade de uma mulher vítima de estupro que faz aborto ter pena maior do que o seu estuprador. O projeto de lei alteraria o Código Penal para aumentar a pena imposta àqueles que fizerem abortos quando há viabilidade fetal presumida após 22 semanas de gestação. Gente, então, é esse tipo de coisa. Parabéns para vocês, mulheres, pela luta política, pela mobilização, pela força, pela coesão que vocês demonstraram nesses últimos dias. Vocês foram brilhantes e a gente precisa que esse movimento ganhe força. A gente precisa que o que começou como uma faísca vire uma fogueira e que essa fogueira vire um incêndio para que a gente seja capaz de parar a extrema direita, o dogma religioso, o populismo penal e todas essas medidas alucinadas que pretendem transformar o Brasil numa espécie de teocracia fundamentalista. É importante que a gente mantenha esse movimento absolutamente na pauta do dia até as eleições, principalmente até as eleições municipais, porque a gente precisa de um congresso minimamente mais razoável. Não estou te dizendo que a gente precisa de um congresso inteiro progressista, o que para mim seria maravilhoso. Agora, a gente precisa minimamente de um congresso que respeite valores científicos. A gente não pode ter fundamentalista religioso te dizendo que a minha pesquisa é mais interessante que a sua porque eu ouvi Deus. Eu sou ungido pelo Todo-Poderoso, então eu não preciso atuar com base em ciência, em propriedade científica e absolutamente nada. Vale a minha palavra. Isso não é possível e a gente tem que tomar cuidado para que esse tipo de coisa não siga acontecendo. Por exemplo, o texto das colegas Ana Paula Bimbati e da Fabiola Pérez no UOL foi publicado ontem 9h43 da noite você tem o Eduardo Girão convocando uma contadora de histórias que vai fazer uma encenação como se ela fosse um feto sendo abortado. Eu gostaria de perguntar para o senhor Girão por que o senhor não contratou uma contadora de história para encenar a dor de uma mulher sendo estuprada? aí isso não lhe interessa? Ou seja, o senhor está defendendo o direito entre aspas dos estupradores? Por que o senhor não contrata uma mulher como essa senhora que se presta um papel ridículo lamentável deprimente desse para encenar a dor de uma mulher que é violada? vocês vão lembrar o Girão é o que fala my name is Eduardo Girão e utiliza um idioma estrangeiro para flexionar o próprio sobrenome dele e se submeter a um bilionário estrangeiro que estava tentando subverter o funcionamento da nossa democracia. Então é esse tipo de coisa que a gente está lidando nesse momento teve essa encenação de um feto chorando no Senado Federal o próprio Rodrigo Pacheco presidente do Senado se irritou com esse tipo de coisa não houve nenhum tipo de contraditório enfim tudo aquilo que deveria estar presente numa discussão minimamente razoável Senado Federal sabe no Senado Federal você transforma isso num cena absolutamente tétrica deprimente a mulher fica gritando e fica se conduzindo olha não poderia ser pior essas cenas aí eu não vou colocar áudio nesse tipo de coisa porque 7h57 da manhã eu acho que é um pouco demais para vocês nesse momento tá bom e aí de volta pro ICL notícias a gente tem uma deputada evangélica pedindo para tirar assinatura como autora do PL do estupro é importante que vozes evangélicas também se levantem no sentido de dizer que não estão alinhados com esse tipo de fanatismo religioso alucinado que pretende criminalizar meninas mulheres que são vítimas de um estupro e vocês pretendem revitimizar esse tipo de coisa é óbvio que o Eduardo Girão não tá minimamente preocupado com isso porque ele nunca foi e nunca vai ser estuprado ele nunca vai engravidar como fruto de um estupro você acha que o Arthur Lira tá preocupado em estuprar como engravidar perdão como fruto de um estupro o Arthur Lira tá preocupado com isso o Sostenes Cavalcante tá preocupado com isso o Eduardo Girão tá preocupado com isso então eles podem se dar ao luxo de utilizar vidas humanas pra fazer política e sambar na cara dessas pessoas agora o tiro saiu pela culatra tá bom porque até pros próprios evangélicos muitos evangélicos se dizem não a gente não tá de acordo com isso isso não vai acontecer dessa maneira e muitos evangélicos levantaram as suas vozes contra esse projeto nefasto cretino calhorda e que a gente vai continuar trabalhando seguramente no N1 no N2 hoje ao longo dessa semana mas é importante que o campo progressista e a essa altura não é nem só o campo progressista gente é o campo democrático e minimamente razoável e as pessoas que não querem que o Brasil se torne uma teocracia pra todos os efeitos continuem insistindo na pressão que foi exercida sobre os parlamentares de o Congresso Nacional principalmente com a mobilização em São Paulo e Rio de Janeiro é importante que as mulheres levantem as suas vozes e se ponham contra esse tipo de iniciativa tá bom gente com isso eu encerro o Desperta ICL de hoje obrigado pela audiência de vocês um beijo enorme fiquem bem e começa agora o ICL Notícias primeira edição tchau tchau fiquem bem a gente vive uma pandemia tecnológica que pra muitas pessoas é silenciosa mas cujos danos podem ultrapassar o que qualquer um de nós imagina o maior especialista do mundo eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 maiores professores do mundo de negócios Adam Alter vai nos dar uma aula explicando como esse vício em tecnologia é desenvolvido como as maiores empresas do mundo tem lucrado as nossas custas e como a gente pode escapar desse vício e levar uma vida mais saudável Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho às 8 horas da noite Apocalipse Tecnológico uma aula fundamental que você não pode perder chame seus filhos chame as pessoas todas que moram com você para assistir é uma aula imperdível no Em Detalhes de hoje eu converso com a jornalista Bárbara Libório sobre o projeto de lei que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio a proposta aprovada em regime de urgência na Câmara dos Deputados foi contestada por grande parte da sociedade e ganhou as ruas de todo o país o Em Detalhes é às 10h30 da manhã logo após o ICL Notícias primeira edição eu espero por você na Câmara Tchau.